Tem uma conversa séria com você. Não, Fera, vocês tão namorando? Não. Não. Ih, ele foi embora. Tá me dando vacilo. Conversa séria. Ele tava me pedindo namoro, me deu aliança de olho e os caralho. Não, falei na verdade, você que tá falando. O menino ali. O que? Só que daí o que que aconteceu? Eu peguei E falei que namorava com você, porque foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. Porque se falasse que namorasse um homem, ele ia querer ainda. Só que ele continuou. Meu Deus! Será que a Tissa aceita namorar comigo? Ué? Artista? É. Como é que é, gente? Tá ouvindo meu nome bem, vamos assim. Não é porque eu olhei assim, através do ombro da Tiffany, e você tava meio... Que loucura. Não, dá pra pensar no alto só. Nada demais. Tô pensando no alto. É. Tem gente que vai morrer aqui hoje, nessa roda. Eu também tô sentindo que vai ter gente que vai morrer... Ui! Nessa roda. Eu também acho. Espero que seja eu, amém. Tchau. Tchau.